Por isso, o nosso presidente Wanderlei está sempre pronto para atender a população. Presidente, boa tarde. Até mais ou menos, também a diretora. Senhores vereadores, pessoal que é disciplinário, que assiste em casa. Primeiro, quero cumprimentar o nosso parceiro de mais uma temporada, o senhor Ailton Maçaneiro, que vai estar nessa casa aí, trabalhando em prol dos projetos do seu bairro, que a gente sabe o trabalho do vereador e sempre lutar por aquilo que o bairro realmente precisa. Eu gostaria de mostrar as imagens lá, que o vereador está fiscalizando o trabalho das secretarias. E eu gostaria de mostrar umas fotos lá, que o menino vai colocar daqui a pouquinho. A gente não adianta só mostrar os defeitos, tem que mostrar também o que está sendo feito. E o importante é que a população conheça um pouquinho como está o nosso andamento da Humberto de Campos. Humberto de Campos, já começaram, já fizeram a manutenção. Nós estivemos lá fazendo uma filmagem. Estivemos fazendo uma filmagem lá no Humberto de Campos. E tem um rio grande lá atrás. A gente daqui de fora, a gente não pensa, né? Mas indo lá, realmente a distância é grande. Já está fazendo projeto, já está tudo demarcado. Então, é importante que as pessoas saibam que também as coisas estão começando a andar. E a gente pensa, eu pensava que nem existia um rio lá atrás. E tem um baita de um rio, olha lá, a ponte vai ir. Nesse mesmo sentido, daqui ela vai cair lá em cima, vai ser uma ponte com bastante valores. Então, isso é importante, a comunidade saber aonde está indo os investimentos da nossa cidade. Então, eu também queria mostrar mais uma aqui. Eu fiz uma indicação nesse tempo atrás, a pedido da comunidade. A indicação número 4143 e a outra indicação 4144. Gostaria de mostrar lá da rua Franz Miller e Emil Velmut. A comunidade vem ali me pedindo, que sempre tem queda de energia lá. E fizemos uma filmagem lá e realmente os fios estão precários. Estão lá as lâmpadas e os braços lá, tudo enferrujado, torto, quebrado. Vocês vão vendo, podem ir olhando ali, vários pontos onde rouba a energia daqueles moradores. Não adianta botar transformador se não tem a manutenção. Vai ter lá, vamos ver lá, nós filmamos lá, tem uns fios lá mais lá embaixo. Que está sobrecarregado daqueles produtos ali que os passarinhos soltam. Então, é importante ali, vários problemas. Olha ali, olha como está a fiação ali. Não tem como a energia passar. E com isso, eu acredito que em breve a Secretaria de Iluminação estará atendendo aquela comunidade. Não adianta só olhar para o chão, tem que olhar para o alto também. Então, os moradores da Emil Velmut e os da Franz Miller vão agradecer esse pedido que está sendo feito lá. Também gostaria de mostrar mais um pouquinho lá. a moção que foi entregue a esse vereador para a creche de José Dickmann. José Dickmann lá. Quero parabenizar todos presentes nessa festa lá. Quero parabenizar principalmente... Vou botar as imagens lá. O creche de José Dickmann lá. O meu tempo está correndo, presidente. O creche de José Dickmann. Quero principalmente parabenizar todas as mulheres do Clube de Mães que em 1976 tiveram o peito e a coragem de promover o evento para construir essa obra. Quero parabenizar todas elas. Eu acredito que deve aparecer a foto daquele Clube de Mães que em 1976 tiveram a coragem de promover o evento, festas e construíram aquela creche com o seu próprio suor. Quero parabenizar todas as tias, as educadoras lá que tiveram lá cuidando daquelas crianças, incentivando elas, passando ao ensino para que elas pudessem aprender cada vez mais. Eu acho que daqui a pouquinho. Dona Olinda, Dona Olinda Burgett, que foi uma mãe das minhas filhas que é 89, olha ali ó. O Clube de Mães, a foto dela do Clube de Mães ali quando foi à fundação, elas têm essa foto ainda. Então eu quero parabenizar a cada uma delas. A Tia Ilona, a Dona Olinda, todas aquelas mulheres que tiveram o peito e a coragem de fazer essa obra com muito orgulho e com muito suor e hoje está lá essa creche com 40 anos de idade. Também gostaria de mostrar mais um pouquinho aqui das imagens do Salão Água Verde. O Esporte Clube Água Verde, neste final de semana, teve uma homenagem lá dos presidentes, dos premiadores do Clube Bolão e Castitiro. Da Rei do Tiro e do Rei do Bolão. Estiveram lá, fizeram uma caminhada, fizeram um delicioso café à tarde, à noite teve um bailão muito bonito e bem organizado e lá para meia-noite, uma hora da manhã tiveram mais um café patrocinado pelo Castitiro do Bolão e Castitiro da Turma do Tiro, Rei e Rainha do Tiro. Então meus parabéns ao Esporte Clube Água Verde, meus parabéns à diretoria que promoveu esse evento com muita garra e muita vontade. Também gostaria de mostrar mais um pouquinho de uma tubulação na Rua Valdir Medeiros, que há tempo já vem com problemas lá e agora... Mais um minuto para a sua conclusão, vereador Becker. E agora está sendo resolvido esse problema, porque sempre que se fala em problemas, se fala em barulhos. E há tempo já estamos esperando a tubulação e agora também está sendo feito. Então isso é importante, as pessoas saberem que não é do dia para a noite que se faz as coisas. Também não podia esquecer que neste final de semana, neste final de semana, nós temos a Associação de Moradores Ampisque, lá da Fortaleza Alta, que estão promovendo um evento lá, Dia do Trabalhador. Quem quiser comer um churrasquinho lá com a Associação de Moradores Ampisque, apareça lá de meio-dia, que vai ter um delicioso churrasco e essa arrecadação é para ampliar as melhorias daquela Associação de Moradores. Esse é o trabalho de uma diretoria de São Moradores, buscar melhorias para cada vez investir mais em trabalhos em clube de mães, em crianças e a área de esporte para aquela que é de barra. Então parabéns à turma da Ampisque, que está lá sempre pronto. E eu ainda poderia pedir mais um meio, 30 segundos aí, presidente, porque tem uma informação importante aí. Hoje eu estou termoso. 30 segundos que o líder... O líder do... Liberou? Liberou. Eu também gostaria de falar a todos da Rua dos Imigrantes, um convite muito importante. Um sonho que eles vêm esperando há anos, desde aquela época que foram construídas aquelas casas, lá eles vêm esperando um sonho tão importante para aquele bairro. Uma promessa que foi a tempo feita e agora parece que vai ser cumprida. Eu gostaria de convidar todos os moradores da Rua dos Imigrantes para dia 13 de 5, às 19h30 da noite, com a presença do nosso prefeito Napoleão Bernardes, o secretário Paulo França e demais membros da diretoria, a assinatura do contrato do asfalto daquela rua. Que parabéns àqueles que estão sempre lutando. E uma promessa que já foi feita e ainda não foi cumprida. Então agora realmente vai ser cumprida. E os moradores da Rua dos Imigrantes vão ser beneficiados com uma obra tão importante. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.